Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e ela é a Raíssa. Olha, hoje a gente tá trazendo uma brincadeira muito legal pra vocês, uma brincadeira musical, que o nome é Pão. E é muito fácil. Você pode chamar a sua mãe ou seu irmãozinho pra brincar com você, que essa brincadeira é legal ter duas pessoas pra fazer, tá bom? Primeiro a gente vai começar com um gesto que é muito fácil. E a letra é bem fácil também. Vamos lá? É assim, batendo palma. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz, faz, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa, amassa, amassa o pão. É bem fácil, né? Agora vamos aprender o segundo gesto Que tem dois gestos Esse foi o primeiro Que uma pessoa vai fazer E agora a gente vai aprender o segundo gesto Que a outra pessoa vai fazer Vamos lá Todo dia o padeiro faz o pão Faz o pão Faz, faz, faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão Amassa, amassa, amassa o pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Bem legal, né? Agora vocês vão ver mais legal ainda Como fica os dois gestos juntos Olha lá Todo dia o padeiro faz o pão Faz, faz, faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa, 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 amassa o pão Pão, 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 pão Bem legal, né? Olha, é... Deixo um abraço pra vocês e pra toda a família E é muito legal que vocês façam um vídeo também Fazendo essa brincadeira Pra que eu possa ver vocês fazendo Pra interagir com a gente E postem nas redes sociais e marca lá a hashtag Quarteirão da Música, tá bom? Tchau, até a próxima brincadeira Tchau